Fala galera, estou passando o vídeo aqui rapidão pra avisar pra vocês aqui uma notícia muito foda Que é que o YouTube, galera, ele está com um problema ultimamente esse tempo aqui pra frente, galera Ele aqui, galera, ele está... quando você deixa de... quando você esquece de deixar o seu like, galera O YouTube entende que você não quer receber notificações desse canal, que você não está gostando dele, entendeu? Então ele não vai estar te enviando notificações no canal, galera Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você é fã novo Ativa a notificação, confira essas notificações, está ativa, galera Vai receber notificações do canal todo dia, galera Nós temos vídeos muito foda aqui, galera, às 1 da tarde e às 7 ou às 8 da noite, galera Se não estiver saindo à noite, galera, confira o canal, galera Ah, não recebi notificação do canal Chega aqui no canal, galera, e confira, porque o YouTube, ele está muito bugado, ele não está enviando notificação, galera Então, fique com o resto do vídeo e fui! Tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau E como você tá testando, 8 of the day, você ganha 20 pontos, Aliexpress 16, SolidKey é 4, Tickfish é 12, galera. Tem esse outro aplicativo aqui, Offerwall, eu não sei o que significa, eu não posso estar traduzindo pra vocês, sim. Mas, é isso, galera. Tem muito aplicativo, vai, vai, assim, ele vai atualizando, né? Depois que você faz essa missão aqui, ele, depois de um certo tempinho, ele vai atualizando, coloca outro aplicativo pra você. Dependendo do aplicativo, você ganha muitos pontos, vai variando do aplicativo ou do tempo que você fica com o aplicativo, galera. Depois de você ter juntado altos pontos, muitos pontos, né, galera, que também não é fácil, assim, juntar pontos, você vai estar vindo aqui e pode estar trocando por dinheiro, por 5 mil pontos, você já tem 62 reais por aí, galera. Agora, o download já tá praticamente 3,20 por aí, convertendo aí 3 vezes, 20 vezes 3.2, fica mais ou menos, aí, galera, 6, 62 reais por aí, galera. Mas, Guilherme, você não falou que ia poder trocar por gift cards, playstation, xbox, esses cards assim? Galera, quando você entrar no aplicativo, você vem aqui em Worldwide, clica nele e seleciona Unique State. Depois de ter feito isso, galera, vai estar aparecendo aqui iTunes Gift Card, Paypal, que a gente já viu no começo. Ah, mas um gift card, galera, que pode estar trocando esses cards pra fazer compras, igual, é... Tá fechando aqui? Deixou errado. Tem o também da Playstation 2 World Card, pra você estar comprando jogos ou skins e tal, essas coisas assim, né? O Google Play Gift Card, que é o mais importante pra gente estar comprando o nosso Minecraft. Pra quem joga Minecraft, sabe que é bem importante ter um original, porque vocês são um dos... Quem tem os originais, sempre é um dos primeiros a saber das novas atualizações. Também tem o Xbox Live Gift Card, porque o Xbox tá comprando jogos ou até mesmo comprando o seu Xbox Live, pra estar jogando. E no Xbox, você tá jogando online, precisa ter Xbox Live pra paga. Depois de ter feito isso, galera, é muito fácil. Você vem aqui em Your Ring. Não, na verdade, você vai estar voltando aqui. Tá selecionando o teu i e fazendo. Aqui deu errado, porque eu não tenho um ponto suficiente. Isso é muito fácil, rápido e prático, né? Também tem o iTunes Gift Card aqui em cima, caso você quer de comprar alguma coisa no iTunes. Pra quem não sabe, o iTunes é a mesma coisa que o Google Play, só que dos iPhone. Muito fácil mesmo. Também, galera, aqui em Extra, ó. E esse códigozinho bem aqui. E é um código que você vai divulgar pra pessoa. Quando você entra, ele vai pedir pra você colocar um código. Colocando esse código de uma pessoa que já usa esse aplicativo, você vai estar já iniciando com pontos. Eu não coloquei meu código, ele vai estar com bem mais pontos. Quando você inicia com esse código, você ganha pontos. Mas quem também é o dono do código, também vai ganhar pontos. Ou seja, é... Igual, esse aqui é o meu código. Igual, se vocês já querem entrar, aí já ganhando pontos, coloquem o meu código aqui. Mas lembrando que eu também vou ganhar, tá, galera? Pra depois não ficar falando que eu tô enganando vocês. Eu também vou ganhar uma porcentagemzinha. Entendeu? Então, não sei quem é que ganha, mas eu acho que vai variar das pessoas. Tipo assim... Mas é sigla. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Aplica-tiva na descrição. Passa lá. Baixa. Fala nos comentários se vocês gostaram dele. Se ele prestou e tal. Então, fui. Tchau. Se você está passando nas redes sociais, se apareceu aí na tela mais sigla. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma